Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O presidente em exercício, Michel Temer, falou sobre a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Vamos saber os detalhes ao vivo com Paola Diorti, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola. Oi, Renata. Em entrevista à Rádio Estadão agora pela manhã, Michel Temer disse que vai conversar com o representante britânico no Brasil sobre a decisão de o Reino Unido sair da União Europeia. O Reino Unido, a decisão foi resultado de um plebiscito que aconteceu nesta quinta-feira e a decisão de sair da União Europeia ganhou com uma margem apertada de 51,9% dos votos. O presidente em exercício disse que vai refletir nos próximos dias sobre o impacto dessa decisão para o Brasil. O presidente também falou que não pretende ser candidato em 2018. Se eu conseguir, nesses dois anos e meio, se eu ficar naturalmente, se eu conseguir colocar o Brasil nos trilhos, não digo recuperar por inteiro a fisionomia do Brasil, mas se eu conseguir colocar o país nos trilhos, eu já tinha uma vida pública razoavelmente exitosa, para mim já seria o suficiente. Não terá meu retrato na urna. E nesta quinta-feira, após receber as credenciais de embaixadores estrangeiros, Michel Temer voltou a falar sobre a operação Lava Jato. O que nós temos dito com muita frequência é que não haverá a menor possibilidade de interferência na Lava Jato. Ao contrário, o que deve haver sempre é o apoio, mas é um apoio verbal, não é um apoio de ação. Porque se eu produzir um apoio de ação, ou seja, colocar o Executivo trabalhando nessa matéria, estaria invadindo uma competência que, na verdade, é do Judiciário, de um lado, do Ministério Público, de outro lado, com apoio da Polícia Federal. Então, pelo princípio da separação de atividades governamentais, o Executivo não deve participar dessa matéria. E o ministro das Relações Exteriores, José Serra, disse que no mês que vem, Brasil, Bolívia e Argentina vão realizar um encontro para debater segurança nas fronteiras. O ministro também disse que o Brasil vai enviar ajuda para a Venezuela. Nós vamos disponibilizar em torno de 14, 15 medicamentos básicos, que são produzidos por laboratórios públicos. Nós já temos os nomes dos medicamentos e vamos fazer a distribuição via Cáritas. A Cáritas, que é uma entidade da Igreja Católica, em escala internacional, tem 40 pontos de distribuição na Venezuela. E eu espero que, na oportunidade, o governo venezuelano facilite essa entrega. Nós estamos agora debruçados na elaboração das listas de medicamentos básicos para diarreia infantil, anti-hipertensivo, anti-inflamatório. Enfim, é uma farmácia mínima, básica. Não adianta ter 200, 300 produtos que não se conseguiria fazer. A ideia é reduzir e aumentar muito a quantidade. E aqui no Palácio do Planalto, por enquanto, o presidente em exercício não tem compromissos em sua agenda oficial. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. O controle da dívida pública e a retomada do crescimento econômico foram alguns dos temas defendidos pelo ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, durante um evento da Federação Brasileira de Bancos, em São Paulo. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, fez um balanço do cenário econômico atual e defendeu mudanças estruturais de longo prazo para reverter o crescimento das despesas públicas. De acordo com o ministro, governo e congresso têm se empenhado na aprovação de propostas que vão recuperar o crescimento e a confiança na economia. Meirelles também destacou a reforma da Previdência como ponto fundamental para ajustar as contas públicas. A Previdência Social concluiu que ela precisa de uma discussão, de uma proposta constitucional própria, porque há um complexo que envolve diretamente determinados segmentos da sociedade. A primeira medida muito importante tomada por esse governo, pelo presidente, foi tirar a Secretaria da Previdência, que era o Ministério do Trabalho e a Previdência Social, e a Secretaria da Previdência foi transferida para a Fazenda. Alguns dizem, mas por quê? Simples, porque a reforma da Previdência agora é fundamental. O ministro da Fazenda falou ainda sobre a renegociação das dívidas dos estados com a União e citou o acordo que estabelece que a evolução das despesas públicas obedecerão ao mesmo limite do governo federal. Para Meirelles, as medidas propostas podem ajudar a economia brasileira a voltar a crescer. A ideia é estabelecer confiança na economia, voltar a crescer e, a partir daí, sim, aumenta a arrecadação, a partir daí, sim, aumenta o superávit primário, a dívida começa a cair à frente, maiores recursos disponíveis para consumo, investimento e etc. E, a partir daí, a ideia é entrarmos num período de crescimento sustentado no Brasil. Começam hoje as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. Neste segundo semestre serão oferecidos 75 mil financiamentos para cursos em faculdades e universidades de todo o país. Já faz quase quatro anos que a Stephanie começou a longa jornada para se tornar médica. Ainda falta pouco mais de dois anos para concluir a graduação. Eu sempre quis fazer medicina desde pequena mesmo. Durante o ensino médio, eu acabei conhecendo pela Embi mesmo o curso de medicina e eu acabei me apaixonando muito por isso. Antes de conseguir entrar, eu trabalhei um pouquinho, eu juntei um pouco de dinheiro, fiz cursinho, fiz um ano de cursinho, larguei tudo, passei aqui e pedi o FIES. E é assim mesmo que ela gosta de passar o tempo, treinando e melhorando as habilidades. Stephanie estuda nesta Universidade Particular da Capital, com bolsa de 75% pelo Fundo de Financiamento Estudantil FIES. Se não fosse FIES, eu não estaria fazendo medicina, começa por aí. Quando eu passei na faculdade, eu paguei a matrícula, me inscrevi no FIES, eu tinha feito o Enem, então com a nota do Enem eu me inscrevi. E entrei todo o processo seletivo do FIES, fui aprovada com 75% e depois disso consegui a bolsa e estou estudando até hoje. E quem deseja fazer assim como a Stephanie e estudar com bolsa do FIES, precisa ficar atento aos prazos. As inscrições para os cursos que começam agora no segundo semestre deste ano vão até o dia 29 de junho. São 75 mil novos contratos só para este segundo semestre. Para se inscrever, é preciso cumprir alguns requisitos. A renda familiar mensal bruta por pessoa deve ser de até três salários mínimos. Os candidatos também precisam ter participado de alguma das edições do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, a partir de 2010 e obtido nota mínima de 450 pontos na média das provas e não ter tirado zero na redação. A lista dos candidatos pré-selecionados vai ser divulgada no dia 30 de junho. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento ou às 11 da manhã com outras informações do governo federal. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. Tchau. 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 Tchau.